Olá amigo reparador automotivo, meu nome é Gustavo Toninho e sou consultor técnico. Hoje eu quero falar sobre três clientes que vão em sua oficina mecânica. Isso mesmo, são três clientes que você pode vender mais, vender serviço e saber atender este tipo de cliente. Cliente número um é o cliente apressado. Ele vai chegar em sua oficina mecânica olhando no celular com muita pressa, querendo um atendimento rápido e muitas vezes para ele o preço não é importante, e sim a agilidade que você vai entregar o veículo e realizar o serviço proposto por ele. Muitas vezes esse cliente quer muita rapidez, muita flexibilidade no horário e aguardar no local. Muitas vezes para esse cliente o mais importante é a agilidade que você vai realizar o serviço e a entrega do veículo, não o preço que será cobrado. Então sempre respeite o prazo de entrega com o cliente apressado. Cliente número dois é o cliente sem pressa. Esse cliente é aquele que vê todos os detalhes da sua oficina mecânica. É aquele cliente que quer ficar junto na pista, junto com o mecânico, vendo a manutenção, vendo os detalhes, descobrindo de onde vem a peça, qual peça você vai utilizar. Então muito cuidado com o cliente sem pressa. Por que meu amigo reparador? Porque o cliente sem pressa, ele gosta de ser mimado, ele gosta de um atendimento prioritário. Muitas vezes ele chega em primeiro, logo em seguida chega outro cliente, ele prefere que você atenda um outro cliente para dar 100% de atenção para ele. Esse cliente também, ele é um cliente fiel. Então tome cuidado com ele, mime realmente este cliente, porque você vai ter um cliente fiel e que vai ser uma propaganda móvel do seu negócio. Então faça de tudo para atender este cliente. Por mais que seja difícil tirá-lo da pista, tenha um local onde ele possa aguardar ou agende a retirada do veículo após a sua entrada. Cliente número 3, é o cliente conectado. É o cliente que a mão dele não é mais a mão, é um smartphone. Ele está sempre conectado aos preços e ao serviço, principalmente a hora cobrada pela concessionária. Então ele vai sempre comparar preços de peças e preços de mão de obra. Então a dica fica aí, pratique preços de mercado com este cliente. Fique sempre atento à solicitação do cliente conectado. Muitas vezes, um exemplo, ele vai na sua mecânica pedindo para resolver um problema de falha no veículo. Você vai fazer a substituição das velas, dos cabos e da bobina, que é de praxe em problemas de falha. Esse cliente pode já saber que o veículo tem um problema, por exemplo, de bico injetor e você não vai resolver fazendo a manutenção convencional. Então tome muito cuidado com este cliente e também este cliente não é um cliente fiel. Então dê atenção total a essas dicas que eu falei agora. Compartilhe com seus amigos reparadores este vídeo e muitas vezes com aquele amigo que está precisando muito ouvir essas dicas. Estamos também no Facebook, no Instagram e deixe o seu joinha no nosso canal no YouTube, que é muito importante para nós. Obrigado e até mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau!